Cadê a minha comida? Aqui ó, leite Toma, ai Vamos tudo Estuja tudo Ai que nojo Ai Minha mão tá toda suja Ai Oi Sai da frente Oi Tô toda suja Ô amiga, sai por favor, sai Não Depois eu vou ter que dar um banho No meu zenté Oi Ô amiga, eu tô aqui, vamos, vamos, vem Tá, onde a gente vai? A gente vai comer Vamos pegar pipoca, pipoca doce Bipoca 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 doce Vamos comer a biboca Sai Eu vou pegar sorvete Meu Deus Ai Você é comi lona? Sim Eu sou comi lona? Sim Nós vamos comer lona? Sim Bota Bota salada de frutas aqui junto com sorvete Ai Que delícia Porque salada de frutas é bom Eu quero, você está cheia de leite Pisa Sai Ai Essa britânia é tão boba Oi 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 Eu sou sorvete Aaaaaaah